Contam que toda a tristeza que tem na Bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é ponto de areia ou se é fantasia E a luz da candeia ilumina pra gente contar Um dia morena enfeitada de rosas e rendas Abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar E a noite emprestou as estrelas bordadas de prata E as águas de amara lina eram gotas de lua Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só Era um peito só Cheio de promessa Quem foi? Quem mandou o seu amor? Se fazer de canoeiro e o vento que rola nas palmas Arrasta o veleiro e leva pro meio das águas Dia é manjar E o mestre valente vagueia olhando pra areia sem poder chegar Salve Clara Nunes, salve a mineira guerreira Salve o samba, salve o rap, salve o batuque brasileiro É nóis Melancolia, via do lerê, passe o mar As alegrias do lerê pra valer O canoeiro foi-se por amor Quem foi que não chorou o mar inteiro Em saudade, senhora, ora Nesses tempos de areias, conchas e ventos Salvei, saravá sua banda Outra extensa, bonita pro samba Pupilas como barcos a deriva vão Por um oceano de solidão Loucura e beleza, tolentes, são quentes, quentes, coração Que doutinha e descansa É, quer, quer, maré mansa A sorrir dança, tipo gonzaguinha Pela poesa da resposta das crianças Adeus Meu amor não me espera Porque eu já volto embora Pro reino que esconde os tesouros De minha senhora Desfia com colares de conchas Pra vida passar E deixar De olhar pros veleiros Adeus, meu amor Eu não vou mais voltar Foi beira-mar Foi beira-mar Quem chamou Foi beira-mar Foi beira-mar Foi beira-mar Foi beira-mar Quem chamou Foi beira-mar Foi beira-mar É água no mar É maré cheia Oi Mareia Mareia É água no mar É maré cheia Oi Mareia 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 Legenda Adriana Zanotto